Salve, salve rapaziada! Smith Pet na área. Galera, hoje eu venho aqui para divulgar o Pet do Elton, que é o BR-Off. O mesmo do Pet 17, o V7, o V6 e também lançou uma versão para o Pet 18, né? Pet BR-Off, gratuito. Eu já vim avisando vocês que seria pago esse Pet, tá? Como que vai funcionar? Aqui na página do Elton, do Pet dele, BR-Off, no Facebook, você vai ficar sabendo sobre tudo, como é que vai funcionar, as atualizações, tudo e tal. E aí as atualizações de no máximo 2 em 2 dias, se tudo der certo diariamente. E quem adquirir o Pet vai lançar nesse, hoje, né? 26, domingo, vai ter direito a atualizações até fevereiro. Tá? O Pet tá todo licenciado. Não tá com todas as fases, mas ele pretende atualizar de 2 em 2 dias, fases, entre muitas outras coisas. E aqui é o link para a compra. 10 reais o Pet, galera. Até fevereiro, todas as atualizações que sair. É isso. Eu vou deixar aí os dois links na descrição para você ver como é que vai funcionar e tal, tirar suas dúvidas. Tudo, vai estar tudo certo. Sem chuteiras, sem luvas, 40 estádios, 50 bolas, mini fácil. Compatível com a DLC 2.0. Cadê? Brasileirão e Campeonato Argentino 100% atualizado. Liga colombiana só com logos e uniformes inseridos. Até fevereiro, com os elencos completos. Todos os times com uniformes licenciados e logos licenciados. Elencos dos times europeus 100% atualizados. Bundesliga com uniformes e logos licenciados. Já com os elencos, só com os nomes dos jogadores licenciados. E algum desses jogadores que já vem no jogo. Que ficam nas suas respectivas seleções. E sem clubes inseridos dos times da Alemanha. Tem muita coisa esse Pet. Tá aqui, ó. Na compra dessa versão, receberá atualizações até o final de fevereiro. Muito bom. Aí tem as perguntas, ó. E tal. Ele já tem os clássicos. Sim. BR tá com faces. E tem clássicos. Por enquanto, não está 100% com faces. Mas até fevereiro, garanto que está completo. Que estará completo. É possível jogar online com esse Pet? Muita gente tem essa dúvida. Sim. Será sim. Teremos duas versões. Online e offline. E isso é muito bom pra quem tem bloqueado LT. Então, tá aí, galera. Aí, qualquer dúvida, você entra em contato com ele na página aí. Tá? O Pet é R$10. Vai estar muito top esse Pet do Elton. E logo eu vou trazer imagens pra vocês verem como é que está. Se vai compensar. Tá? E aí, é vocês que decidem. Ele optou por vender o Pet dele por R$10. Achei um preço bem bacana. Até fevereiro. R$10 até fevereiro. É muita coisa. Você vai ter muita atualização. Você vai ter um Pet 100% top, cara. Até fevereiro vai estar muito top. E aí, vocês que decidem, né? Beleza? Então, eu vou deixar o link aí pra compra. Pra compra aí também. Do Pet Duel. BR Off. Pro PS 18. Xbox 360, tá? E a página dele também no Facebook. E meu canal aí. Deixa seu like, seu comentário. É nóis. Se inscreve. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, entre em contato com ele na página. E é nóis. Falou, valeu. Fui.